Música Categoria Pesquisa e Inovação Música O projeto teve como foco o desenvolvimento de um blog socioambiental e de um documentário sobre a problemática da água na região de Piracicaba. O documentário, intitulado Nas Águas do Piracicaba, resgata a história de degradação e mobilização social pelo rio, a criação do consórcio e comitês PCJ, apresenta pesquisas científicas e questões relacionadas à conservação e educação ambiental. Música Esse projeto é desenvolvido pelo IAG USP e apoiado pela The Nature Conservancy do Brasil, uma aliança da academia com a sociedade civil, visando uma gestão ambiental baseada em princípios científicos e econômicos. Pretendemos quantificar os serviços ambientais hidrológicos das matas ciliares, como amortecimento de cheias e a melhoria da qualidade de água. Com monitoramento climático e hidrológico e simulações de recomposição das matas ciliares, avaliaremos o efetivo aumento desses serviços ambientais e os ganhos econômicos nas propriedades rurais. A educação ambiental de Corpialma nasceu em 1995. Os resultados positivos da primeira intervenção levantaram uma questão. Poderia esta metodologia ser aplicada por outros educadores com bons resultados? Dessa vez o tema era água. Os resultados superaram as expectativas, principalmente quanto à percepção da interconexão existente entre emoções, valores e atitudes relacionadas à água. Nesses últimos 12 anos, a educação ambiental de Corpialma foi levada a vários estados do Brasil e exterior, mas ainda carece de divulgação. Transcrição e Legendas Pedro Negri